A CNH Social, que foi lançada pelo governo de Mato Grosso, disponibiliza acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação para pessoas de baixa renda. Para participar do programa, há alguns critérios. Renda familiar per capita de até meio salário mínimo, idade mínima de 18 anos, saber ler e escrever e residir há mais de um ano no estado de Mato Grosso. O chamamento dos candidatos selecionados será realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito, o Detran, a partir da segunda quinzena de abril. Em Alto Garças, houveram 193 inscrições. Veja os beneficiários escolhidos. Marciele Prediger, Alan Josefer Santos Franca, Jaquielma Lima Ramos, Amanda Souza Nogueira, Gessiane dos Santos Souza, Fernanda de Aquino Silva, Natália da Silva Pedro, Camila de Cássia Cardoso Frazão, Paula Fernanda dos Santos Lima, Michele Moraes Borges, Carina Rosa Oliveira, Marinês Mota Prediger, Jaína Carvalho de Freitas, Matheus Lopes Nogueira de Mendonça, Érica de Souza Mendonça, Maria Elaine Alves Jatobá, Domingas Ramos Silva Mendes, Július Cleia Xavier Nogueira, Samanda Weber Venero da Silva, Cristiana de Andrade, Lívia Franco, Guimarães Nascimento, Cristina Araújo da Silva, Ana Isabel Bezerra Galvão, Daniele Moraes Borges Queiroz, Maria Lourdes de Souza Mendonça, Rosimeire Conceição Santos, Claudiceia Gomes Caine, Edilaine Soares Oliveira, Antônia de Jesus Silva, Maria José dos Santos Silva, Bruna Soares Ferreira.